Boa noite, sejam muito bem-vindas a mais uma live incrível, essa live sobre falha de tratamento da nossa maratona com o Cebeira, a nossa maratona que já completou uma semana. Olá, Lívia, FF Fredonis, é isso? Thaís Pio, muito bem, sejam muito bem-vindas, vão chegando, Raika22, Lívia Dias, um beijo pra você, minha querida, muito bem, doutora Maria Emília, Renata Japonesa, de onde vocês são? Vão falando aí pra mim, enquanto vocês falam, eu vou colocando aqui o tema da nossa live, hoje é dia 6, sétimo dia, boa noite, Renata, isso mesmo, de onde vocês são, gente? Da maratona conceber, conceber, hoje o tema de hoje é muito interessante, chama falhas de tratamento, falhas de tratamento, isso mesmo, fixa o comentário, Salvador BH, muito bem, Lívia, um beijo pra você, Lívia, minha querida. Marileia J, Xenia Gomes, um beijo pra vocês, Piracicaba Adriana, Babi, um beijo. Priscila Mari, gente, me conta uma coisa pra eu ver, quem aqui estava ontem na nossa super live, a nossa live do teste positivo, dos sete pilares da fertilidade, quem estava aqui ontem, hein? Fala assim, eu, ou põe uma florzinha aí pra eu saber, quem estava ontem na nossa super live, maravilhosa. Meu Jardim Floriu, foi isso? Ai, que, ai, que. Parabéns. Que bênção, põe aí seu testemunho pra inspirar novas mulheres. Muito bem. A Denise estava ontem conosco na nossa super live, foi ou foi incrível a nossa live de ontem? Foi uma grande produção, a gente fez no YouTube com muito carinho pra vocês. Estrela Siqueira, também estava conosco ontem na super live. Ana Rádio, também estava na super live. Hayek, eu não sei, gente, Hayek22, muito bem, Elane, um beijo. Daiane Figueiredo na nossa super live, Elvira Bezerra, também estava conosco. Elane, conosco, muito bem. Vivian 6485, eu, muito bem, de VH, Vivian. Estavam todas conosco ontem na nossa super live. Lívia Sacha, também estava conosco ontem. Marileia, também, muito bem. Tiala Murici. Murici. Que legal, gente, muito bom. Estou esperando aqui a Gabi entrar. Muito bem. Debinha Carreto, boa noite, Virginia. Glaucia também estava ontem conosco na nossa super live. Eu estou perguntando pra quem está chegando aqui, eu estou perguntando quem estava conosco ontem na nossa super live. A live dos Sete Pilares da Fertilidade. Já me inscrevi, Sinara. Um beijo. Sinara está aqui conosco. Então, a Sinara passou para o lado de cá, né, Sinara? E contar pra vocês que as vagas do programa Conceber estão abertas. Ontem, nós abrimos as vagas e foi muito incrível. Estou muito feliz com a participação de todas vocês, comigo e com a Gabi. Nesses próximos seis meses, juntinhas, nós estaremos. Muito bem, Sinara. Seja bem-vinda. Muito bem. Isso aí. Depois de um aborto espontâneo, uma cirurgia de pólipo, conheci vocês e a nossa vida mudou. Nossa, que felicidade. Fico muito feliz. Eu fico tão feliz porque, assim, com o pouco que a gente fala aqui, vocês já conseguem mudar tantos hábitos e acabar engravidando de forma natural, espontânea, né? Deixando pra trás todo esse passado, todo esse tempo de deserto. E é por isso que a gente criou o programa Conceber, justamente pra direcionar você, pra pegar na sua mão e ir direcionando vocês passo a passo. O programa Conceber, ele é um passo a passo durante seis meses conosco. E que bom que você conseguiu seu jardim florir. No mês do programa Conceber, o nosso arco-íris chegou. Ai, que lindo. Jarlene também estava no programa ontem, na nossa super live. Isso mesmo. Vamos ver aqui. A Gabi já chegou. Prislandinha. Já comprei o curso. Prislandinha. Que bom. Seja bem-vinda também. Oi, Gabi. Oiê. Boa noite, meninas. Tudo bem com vocês? Que bom. Oi, ó. Oi, Tamitinha. Oi. Que bom ficar conosco novamente. Gabi, eu estava falando aqui, que antes de você chegar, eu estava perguntando quem estava ontem na nossa super live aqui, ó. A Lara Xavier também estava aqui conosco. Vizinha, oi. E aí, a gente tem aqui, ó, Prislandin, que comprou o nosso programa Conceber, que está conosco aqui. E a Sinara também está aqui. A Sinara também está conosco no programa Conceber, que fico muito feliz. Sinara, underline, Bru. Então, já temos aqui duas participantes nesse momento. E você que ainda não fez a inscrição, dá tempo ainda de você fazer hoje. E passar aqui para conviver os próximos seis meses conosco, né? Eu sempre falo que o ano não acabou de 2020, não acabou. Você ainda tem a sua chance agora do seu ciclo menstrual de dezembro. Então, essa é a sua grande oportunidade. Esse presente de Natal, de ter a sua manjedoura aí. Quem sabe a sua manjedoura não estará vazia. A Thalita também aqui, ó, comprou. Já fez a inscrição. Muito bem-vinda no nosso curso. Gente, é um curso incrível. É, Thalita, no prato. Minha Thalita, querida, que bom. Eu sei, você conversa bastante comigo no direct. Eu já vi umas perguntinhas suas. Que bom. Porque como é minha Thalita, eu lembro desse nome, né? A gente acaba lembrando. Daiana, querida, também. A Glaucia também. Olha! Glaucia está no curso! Que felicidade! Um beijo. Já temos aqui quatro participantes. Gente, e a gente fala isso justamente, as inscrições são limitadas mesmo. Justamente porque a gente quer dar bastante atenção para vocês. Então, a gente está limitando as vagas. Então, você que ainda não fez como as meninas, a Thalita, a Glaucia, a Sinara e a Pri Landim, participe do nosso time. Gente, vem com a gente porque, assim, hoje a gente resolveu fazer essa live, né, Thalita? Que vocês pedem muito sobre esse assunto. Que vocês pedem muito sobre esse assunto. Sempre caem aqui na nossa caixinha de perguntas. Então, a gente resolveu fazer essa live bônus para vocês hoje. Depois de uma semana intensa, teve gente tirando foto do nosso e-bookzinho que a gente passou para vocês. As anotações. Nossa, eu fiquei muito feliz. Que bom que vocês estão aproveitando. Porque, realmente, é o que a gente falou ontem na live, né, na nossa super live, que o conhecimento liberta, né? Quando a gente entende o que está acontecendo no nosso corpo, fica muito mais fácil da gente pegar e fazer as coisas, né? Então, Lilian também. Então, seja muito bem-vinda. Olha! Obrigada! Tentou o nosso time também, o nosso grupo. Que legal! Estou muito feliz. Isso mesmo. A Raim, né? É a nossa primeira aluna aí que ficou gravidíssima depois de seis semanas aí do nosso programa. A gente nem espera, assim. A gente sempre fala, olha, gente, o primeiro ciclo, né? É para a gente poder restabelecer essa saúde e tudo. E aí, aconteceu, né? Vem o... Gabi, a Cristiane Oliveira, 12, também está conosco no curso. Que massa! Fico muito feliz. Nossa, fico muito feliz. Pela confiança de vocês, por acreditarem no nosso trabalho. Ontem vocês viram o depoimento, né? Da Keila que... Da Kenia. A Kenia que engravidou depois de seis semanas do programa com o CB. Apenas seis semanas. E a gente está muito feliz por ela. Depois de quatro anos tentando engravidar. Com um diagnóstico que... Somente fertilização, né? Enfim. E ela tinha síndrome dos ovários policísticos. E está aí a espera do seu bebezinho. Isso mesmo. Isso mesmo, Lilia. Nós também estamos muito felizes. Estamos muito empolgadas com essa próxima turma. Gabi, então. Relembrando, então, a nossa semana. Relembrando, então, a nossa maratona com o CB. O que é a maratona com o CB? A nossa maratona, gente. Obrigada, Tia. Está lavando um pouquinho para mim, Tatalita. Eu não sei se é o meu, se é o seu. Qualquer coisa, você me avisa por aqui. Gente, então, a maratona com o CB. O que é a bomba com o CB, tá? Ótimo. Então, a maratona, gente. É essa sequência de lives que a gente programa para vocês. Com material de apoio. Com tudo aí que vocês receberam durante essa semana, né? Onde a gente passa o nosso conhecimento para vocês. Sobre a questão toda da fertilidade. Sobre os sete pilares da fertilidade, né? Que foi ontem o tema da live de ontem. Desses pilares de sono, hormônios, exames, nutrição. Das causas de infertilidade. Todos esses... E a gente tem que ajudar de todas as formas. A maratona, então, é a parte do nosso... A gente abre o grupo aos sábados. E agora, gente, para o início do ano, vamos assim, né, Thalita? Postar coisas novas lá no nosso grupo, gente. Oi. Gabi. Travou. Acho que travou sem áudio, não tem som. Então, faz o seguinte. Vou sair para se centrar de novo, tá bom? Vamos lá. Esse horário é bem disputado, então é comum travar um pouco. Mas vamos chamar a Gabi de novo. Para a gente continuar, porque hoje é muita informação. Gente, estou tão feliz que vocês estão no programa Conceber Conosco. A gente fica assim... Sabe, tipo, o primeiro dia de aula? Sabe aquela ansiedade, assim, do primeiro dia de aula? Conhecer os colegas, sabe? Tipo assim, eu me sinto desse jeito. Ansiosa para conhecer os rostinhos de vocês aqui. Para quem entrou no programa, daqui a uma semana, a gente vai ter uma mentoria já ao vivo. E aí vocês vão abrir a câmera e vão conversar conosco, assim, né? Face a face. Então, já já, daqui uma semana, segunda-feira que vem, eu já conheço todos os rostinhos das histórias de vocês. Fiquei muito feliz. Muito bem. Esperando a Gabi voltar. Então, gente, hoje o nosso tema, então, está sem som você também, doutora? Ixi! Estou sem som? É isso? Gabi não está conseguindo participar. Vamos tentar de novo. Estou aí, tudo bem? Aí, voltou. Gente, o meu wi-fi está meio ruim aqui e o meu 4G está num pontinho só, então, assim, eu... Amiga, não me abandone, por favor. Não vou abandonar, pelo amor de Deus. O 4G funcionou hoje o dia inteiro com as consultas online, então não é possível que agora vai travar. Ai, que bom que vocês estão me ouvindo. Olha, temos mais alguém aqui, ó. Rechaveiro. Estou no curso cheio de esperança, tem endometriose. Eu estava falando, Gabi, que eu estou me sentindo, tipo, no primeiro dia da escola, sabe? A gente fica ansiosa para conhecer os colegas. Estou falando que segunda-feira que vem, daqui sete dias, nós vamos conhecer o rostinho de cada uma de vocês. Nossa primeira mentoria. São oito mentorias. Vocês ficam com a gente até mais tempo que os nossos próprios pacientes, né? Porque nunca que a gente consegue ver um paciente oito vezes em seis meses, isso é... Então, a gente tem essa grande oportunidade de estar conhecendo vocês, partilhando a tela, ouvindo a história de cada um. Estou muito feliz. Aí, Gabi, então vamos lá. A gente vai falar hoje sobre as falhas de tratamento. E eu queria ver com vocês aqui se alguém já quiser partilhar um pouco da sua falha de tratamento. O que são as falhas de tratamento, né? As falhas de tratamento é justamente você que está tentando a gestação e aí você acaba, o seu médico, te indicando alguns tratamentos. Existem vários tipos de tratamento para fertilidade. A maioria deles são alguma alteração de falha de indutores da ovulação. Pode ser tanto os comprimidos, não sei se alguém já usou aqui, né? O Clomid, que é muito famoso, que é o acetato de Clomifeno. Clomid, Indux, Letrozoli, Femara. São comprimidos que estimulam a ovulação, principalmente você que tem síndrome de ovários policísticos. E depois eu quero falar sobre as falhas de tratamento de reprodução humana. Mas eu quero começar com essa que é uma falha de tratamento clássica que a maioria de vocês talvez possa ter feito porque todo ginecologista, ele acaba fazendo esses... Alguém já está falando. Fiz FIV sem sucesso, né? Então, a primeira fase dentro da escala de tratamento das fertilidades, a gente tenta, dentro do consultório de ginecologista tradicional, ele usa os indutores da ovulação, que são o quê? Medicações hormônios para tentar estimular a... Aqui também falando, né? Fiz FIV sem sucesso. Para estimular a sua ovulação. Isso é muito usado numa situação muito característica a síndrome dos ovários policísticos. E olha para você ver. O que foi o testemunho ontem da nossa aluna do programa Conceber, que ela tinha síndrome dos ovários policísticos e ela engravidou de forma natural, espontânea, sem precisar dessas medicações, justamente porque o programa Conceber, ele reestabelece todo esse equilíbrio que foi perdido, que de alguma forma você não consegue a sua fertilidade. Então, a gente tem aqui, ó, baixa reserva ovariana, FIV sem sucesso, FIV, né? Já usou Clomid, Indux, Letrozol, é a mesma coisa, isso mesmo, tá? Todos esses estímulos aí. Então, a primeira coisa, a gente vai falar um pouco dessa via oral. Aqui, ó, mais Sílvia. Fiz indução de ovulação, três vezes Clomid, duas vezes Letrozol, descobri endometriose, fiz FIV, que deu errado, três perdas de gravidez, FIV, falha de implantação, tenho 29 anos, tive três abortos. É, muitas coisas, muitas falhas. Então, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é o seguinte, se você, por exemplo, você tá fazendo aqui Clomid, Clomid, Marcília, contando aqui, se você precisa de um indutor da ovulação, significa o quê? Significa que você tem desequilíbrio hormonal, tá certo? Existe algum desequilíbrio hormonal que está fazendo com que o seu ovário não consiga responder ao estímulo natural da fertilidade, dos hormônios do ciclo menstrual. E a maioria dessa situação, pelo menos a maioria, são pacientes que têm muito estrogênio. Quais são as pacientes que têm muito estrogênio que a gente chama de predominância estrogênica? Você que tem síndrome dos ovários policísticos, você que tem endometriose, você que tem miomas, você que teve pólipos, tá certo? Geralmente, também, resistência insulínica, você que é obesa, sobrepeso, tá? Tudo isso faz o quê? Geralmente, um excesso de estrogênio. E o excesso de estrogênio, ele faz a sua ovulação não acontecer, ou acontece de forma muito tardia, muito envelhecida. E aí, eu preciso usar os hormônios para tentar reduzir essa ação do estrogênio para que você possa reduzir essa ação do estrogênio, tentar entrar no equilíbrio, bombardear o seu ovário para ver se ele recruta muitos folículos. Então, se eu estou precisando, como médico, usar o hormônio em você, é porque você está em desequilíbrio hormonal. E é por isso que deu certo na nossa aluna do programa Conceber, porque o que nós fizemos? Nós fizemos ela entrar em equilíbrio. Através do quê? Do que é necessário, através dos hábitos de vidas orientados, passo a passo, que é o que a gente faz no programa Conceber, né? Então, olha para vocês verem. Quando você precisa de uma medicação, é porque você está em desequilíbrio. Ou você está produzindo demais, ou você está embaixo da reserva ovariana, você está produzindo de menos. Então, o que acontece com vocês? Vocês estão em desequilíbrio e aí vocês bombardeiam o seu ovário para ver se ele recruta. Pipoca ali, né? De folículos, né? E aí, duas coisas acontecem, Gabi. E vocês estão aqui. Ou você não responde, porque seu ovário está totalmente contaminado, intoxicado, não está absorvendo. Você está lá bombardeando ele de medicação, de qualquer um que vocês citaram aqui, letrozólico, omídio. Está lá bombardeando, seu ovário não responde, falha de tratamento. Ou ele até pode responder, ok. Pode ser também que ele superestimula. que a gente chama de síndrome do hiperestímulo. E é uma condição grave, pode ser tão grave, tão grave, não sei se alguém já teve essa síndrome aqui do hiperestímulo, que você vai, pode parar no CTI. Porque faz uma reação metabólica tão intensa, porque que acontece? Faz uma dose baixa em você, você não responde. O que o médico vai fazer? Ele vai dobrar a dose. E aí, se você responder por acaso em hiperestímulo, os seus ovários simplesmente, eles crescem de uma forma tão absurda que pode dar torção de ovário, pode dar, faz uma reação inflamatória, Gabi, não sei se você já leu sobre isso, uma reação inflamatória tão intensa que realmente a paciente pode, ela vai para o hospital, podendo correr risco de ir para o CTI, correndo risco de fazer pulsão abdominal para tirar o líquido, a quantidade de líquido que é extravasada do ovário, assim, é um quadro muito grave. Então, a questão... Eu acho que teve uma pessoa lá no grupo Conceberra que fez esse relato uma vez e te fez uma pergunta e você respondeu. Exatamente. Do hiperestímulo ovariano. Então, eu tenho um ovário que não está respondendo, um ovário que está totalmente intoxicada, o seu ovário não responde, eu preciso bombardear o hormônio ali. Então, esse é um dos princípios quem estava na nossa live ontem, um dos princípios fundamentais é limpar os receptores ovarianos, porque aquele hormônio que você está usando, você que está fazendo fertilização também, todas as gonotropinas, os medicamentos que vocês usam, gonal, menopul, foschimol, o que mais? Deixa eu ler. Enfim, vários que vocês usam, qual é o efeito dele? É o efeito de chave fechadura. Todo hormônio tem um efeito de chave fechadura, que eu e a Gabi, a gente fala isso com muita frequência. Então, o hormônio é a chave que você está introduzindo em você e a sua célula lá no seu ovário é a fechadura. Eu preciso entrar na fechadura, rodar aquela chave, abrir a porta da célula, o hormônio entrar dentro do seu ovário e estimular seu ovário a produzir aquele monte de folículo que você, que o seu médico deseja. Então, olha pra você ver. Se você começa a bombardear o seu ovário com o seu hormônio, mas a fechadura da sua célula, a porta da sua célula está enterrada com toxinas, com milhares de coisas que a gente sempre fala, que eu quero citar aqui pra vocês, enfim, não respondem. Por isso que a nossa primeira fase do detox, primeira fase do programa conceber é limpar esses receptores pra que todos os hormônios, todos os nutrientes que você faz, é isso que acontece. Então, nunca que eu vou, que eu, nas minhas pacientes, elas sabem disso, eu sei que tem paciente minha aqui que sempre acompanha, a gente simplesmente vai pegar, opa, seu ovário é policístico, sua baixa reserva ovariana está baixa, toma aqui, dá, estimula e vê o que vai dar. Não, a gente precisa equilibrar, baixar seu estrogênio, né? Eu não sei qual clínica vocês fazem, mas a maioria das clínicas, elas vão dosando seus hormônios, o estrogênio, eles vão dosando a progesterona pra encontrar a janela de implantação, porque o hormônio de baixo é ruim, o hormônio de mais é ruim também pra implantação. Então, o quê? Eles estão tentando encontrar o melhor equilíbrio hormonal pra vocês, e aí simplesmente vocês pagam todo o dinheiro do mundo que vocês têm, financia carro, vende não sei o quê, do jeito que vocês estão com o óvulo totalmente intoxicado, Envelhecido e não dá certo e faz uma, duas, três, dez fertilizações, o paciente nossa com doze fertilizações, sabe? E é o que a gente fala aqui, eu vou repetir e vou repetir sempre com muita alegria. Não adianta vocês comprarem a planta se vocês não cuidarem do jardim, se vocês primeiro não deram o tempo de melhorar o terreno biológico de vocês. Tá bom? Tem até essa pergunta aqui, resposta de indução ok, coleta de óvulos ok, implantação ok, mas FIV sem sucesso, o que melhorar? A qualidade. Exatamente. Porque olha pra você ver, o que que é a FIV, o que que é a FIV, o que que é a indução? É o seu óvulo de hoje aí, você tá na sua casa, do jeito que você tá coletado lá, com os estímulos, bombardear o hormônio e tal, cresceu aquele monte de folia que a maioria é imatura, tá certo? Pega o seu óvulo do jeito que você tá oferecendo pro médico, pega o espermatozado do seu marido do jeito que tá lá, facilita essa concepção e volta pra dentro do seu útero do jeito que você é, do jeito que você tá agora. Então, essa facilidade que realmente a fertilidade, as técnicas de reprodução humana existem, sim, elas aumentam a chance de gravidez consideravelmente. Mas a questão que elas não garantem, não é isso, Gabi? Elas não garantem por dinheiro nenhum no mundo. Então, eu quero depois, eu vou contar uma frase de uma paciente minha pra vocês que foi o seguinte, ela não conseguia engravidar e aí ela fez a primeira FIV dela, coletou os óvulos e tudo mais, engravidou, teve o primeiro bebê dela. E aí, a gente fazia um acompanhamento e tal, mais voltado pra essa parte de equilíbrio de hormônios, emagrecimento e tudo mais. E aí, ela falou assim, Gabriela, eu tô com o óvulo lá congelado, eu vou fazer uma FIV de novo. E o filho dela já tava com o quê? Com 5, 7 anos, mais ou menos. E eu vou fazer de novo, porque eu não vou deixar esse embrião lá e tudo mais, então eu quero preparar meu corpo pra isso. Aí eu falei, tudo bem, vamos preparar, vamos fazer tudo aí pra essa FIV dar certo. E assim, nós fizemos. Corremos atrás, fizemos detox, melhora de intestino, captação de nutriente, preparamos toda essa limpeza do jardim biológico dela e ela foi pra FIV. O que aconteceu? Não, deu certo. E aí, ela falou, tudo bem, eu já tenho o meu filho e tudo mais, tá tudo certo, só não queria realmente deixar aquele embrião lá e tudo mais. E ela tem, tá? Ela tem trombofilia, muito, um grau muito sério que ela teve que ficar em acompanhamento no início, enfim, ela tem que ficar de repouso e tudo mais. E aí, um belo dia, depois que a gente fez isso tudo, ela me mandou mensagem falando assim, Gabi, minha menstruação atrasou. Eu falei, faz um teste. Ela, não, não é possível, porque eu tenho trombofilia muito severa, eu acabei de fazer uma fibra que não deu certo e eu não posso agarrar. Ela falou, não, faz o teste, né? Ela fez o teste, deu positivo, ela ficou sem acreditar. Ela falou, não, não tem lógica, porque assim, não tem jeito. Ela já tinha, antes de fazer a primeira fibra dela, ela já tinha perdido o bebê já. Ela falou, não, eu vou lá no meu médico e eu vou fazer o ultrassom, porque eu só acredito escutando o barulhinho ali da vida, só vou acreditar vendo mesmo. E ela foi fazer, ela estava já de sete semanas e assim, super bem, a neném dela já nasceu, inclusive nasceu muito próximo do Lucas, né? Eu ganhei o Lucas em maio, a dela nasceu em junho e assim, ela ficou de boca aberta. Ela falou assim, Gabriela, eu tenho certeza que foi todo esse processo que a gente fez, que foi para a FIV, assim, ou seja, preparo do terreno biológico dela, melhorou a qualidade do óvulo dela absurdamente, melhorou todo o terreno, aquele embrião dela que estava velho lá, congelado, não foi para a frente e agora ela tem óvulos de melhor qualidade do que da época, de sete anos atrás, né? Então, assim, foi incrível ela, a filhinha dela está aí hoje com seis meses também. Então, assim, gente, olha para vocês a diferença que faz a gente investir nessa parte da nutrição, né? Investir nessa parte de melhorar a sua saúde, de melhorar a sua qualidade de vida e a gente ajustou todos os pilares para ela. A gente ajustou atividade física, a gente ajustou alimentação, a gente ajustou sono, a gente ajustou tudo, né? Os hormônios, tudo certinho, assim, e ela conseguiu naturalmente. Então, assim, gente, é incrível. Eu fico muito feliz de escutar essas histórias porque, assim, de poder vivenciar isso com elas porque é incrível, Natália, o trabalho, o resultado de tudo. É isso mesmo. Por isso que lá nos destaques, gente, eu tenho sete destaques, sete destaques das gestações espontâneas que foram na maioria decorrente das nossas orientações aqui. Por quê? A gente tem que entender que a fertilidade, ela é o equilíbrio, ela é o equilíbrio dos sete pilares. Então, quem estava na live ontem sabe que a gente falou do que compõe os sete pilares da fertilidade. E aí, quando a gente entende, por exemplo, que essas falhas de tratamento não estão respondendo, a gente precisa, então, ver esses três aspectos, principalmente o aspecto da pré-concepção, da concepção e da implantação. Então, quando você pensa, gente, eu quero um bebê, você pensa lá na frente, eu quero um bebê, só que antes para esse bebê nascer, eu preciso passar pela primeira etapa que é a pré-concepção. A segunda etapa que é a concepção, que independente se você vai fazer fertilização, não seria a etapa da concepção, seria a fertilização ou na tentativa natural seria dentro das trompas e a terceira etapa que é a implantação, que é quando o bebê na fertilização volta para dentro do seu útero ou quando você de forma natural espontânea vai implantar aquele embrião. Então, antes da gente pensar em ter um bebê, eu preciso ter essas três etapas analisadas, avaliadas e cuidadas com todas elas e uma depende da outra. Então, para eu pensar no bebê, eu preciso primeiro preparar, preparar. E para preparar, eu preciso, então, obviamente, pensar por que esses hormônios que eu estou usando, que eu já fiz vários tratamentos, eles não estão me dando, primeiramente, folículos bons. Por quê? Primeira coisa, né? Seus hormônios estão baixos. E na nossa maratona, no nosso programa, a gente explica justamente como realmente melhorar esses hormônios de forma natural e espontânea e se necessário até de suplementações para que a sua resposta ovariana não venha dos hormônios sintéticos que você está usando, mas sim potencializado pelos próprios hormônios que você consegue produzir. Principalmente, você que tem baixa reserva ovariana. Gente, o que é baixa reserva ovariana? Seus ovários não respondem mais aos hormônios. Os hormônios estão baixos. E se eles estão baixos, por quê? Por que eles estão baixos? Porque você não está conseguindo produzir. E por que você não está conseguindo produzir? Porque você pode estar em deficiência nutricional, porque os hormônios dependem de cofatores nutricionais. Você pode estar produzindo hormônio porque suas células estão todas intoxicadas. Então, elas estão todas enferrujadas, todas inflamadas, todas oxidadas. Então, eu preciso de entender de oxidação. Eu preciso desinflamar o seu corpo. Eu preciso prover oxigênio porque antioxidação é prover oxigênio, é fazer atividade física, é usar suplementos antioxidantes, anti-inflamatórios. Eu preciso usar precursores hormonais também. Tudo isso para potencializar o seu tratamento ou o que acontece com os nossos pacientes. Uma gravidez natural espontânea ou uma preparação para o tipo de tratamento. Vocês entendem? Vocês estão entendendo o que a gente está falando? Isso não é da nossa cabeça. Eu e a Gabi, nós estamos falando disso que nós achamos isso. Isso é real. A gente estuda anos para isso. Tá bom? A questão é que como se faz essa grande diferença. Não é pegar agora você do jeito que você está e lá e achar que só facilitar isso daqui vai acontecer. Muitas vezes pode acontecer, nós sabemos disso. mas não garante isso. Não garante. E tem gente falando aqui, baixíssima reserva, 40 anos, dá tempo de esperar e se preparar? Medo de esperar ainda mais. Então, é muito interessante vocês falarem isso porque o que é tempo de esperar para você? Para mim, tempo de esperar é você dar o seu melhor. Imagina que você quer muito viajar. A viagem dos seus sonhos essa viagem se chama maternidade. Essa viagem dura nove meses e essa viagem tem que ser feita com o carro que você ganhou ao nascer. Aquele carro que você ganhou ao nascer significa que é o seu ovário com os seus ovos que você ganhou ao nascer. Está parado lá na casa da sua mãe, lá na garagem da sua mãe desde que você nasceu há 40 anos. Você acha mesmo que você quer fazer a viagem da sua vida que dura que dura nove meses é mais longe do que ir daqui até o Acre que dura cinco dias ou talvez mais longe do que pegar esse carro e ir até os Estados Unidos via México sei lá e pegar aquele carro do jeito que ele está parado lá na garagem da sua mãe pegar a chave que você ganhou no dia do seu nascimento que está guardada com você lá e achar que vai ligar e vai funcionar e vai nove meses e não vai acontecer nada no meio do caminho. Esse é o princípio da inflamação esse é o princípio da oxidação oxidação é ferrugem no celular tá certo? Então eu uso esse exemplo do carro para vocês entenderem que se você tem 40 anos e você ainda sonha em fazer essa viagem dos seus sonhos e você acha que você está perdendo tempo três meses de preparação que é as doze semanas que a gente promove no programa Conceber que são doze semanas você acha que perder três meses preparando o seu carro ajustando as peças tirando a ferrugem liberando tudo bonitinho que a gente pode fazer dando o seu melhor você acha que isso é perda de tempo do que já sair ligando o carro e vamos ver no que vai dar Então essa é a nossa proposta para vocês não é perda de tempo até porque E outra coisa a frustração também pode ser até muito maior porque assim se você vai lá você investe numa FIV você investe nesses remédios que são caros e vai falar assim não agora eu preciso é disso aqui eu preciso tomar essa pílula aqui que é isso daqui que vai me fazer conseguir ter meu sonho e aí você investe o seu dinheiro você investe naquilo ali e você não faz nada por você pela sua saúde para poder fazer o seu resgate da sua fertilidade e aí aquilo ali não dá certo aí vem a frustração você fala nossa se isso daqui que é tipo assim um remédio um negócio não deu certo então nada vai dar certo para mim gente não vocês não têm que pensar dessa forma vocês têm que pensar assim não, peraí se não deu certo agora porque tem alguma coisa errada se tem alguma coisa errada eu vou consertar então primeiro eu vou consertar aqui deixa eu consertar a máquina aqui primeiro deixa eu limpar o meu terreno biológico pronto tá tudo eu dei meu melhor eu fiz o que eu pude é igual a nossa a nossa aluna que engravidou ela falou gente ela fez o jeito dela ela fez o jeitinho dela falou Gabi eu não fiz o 100% mas eu fiz ele 80% ele tá ótimo meu marido fez o jeitinho dele mas conseguiu perder 6 quilos o marido dela em 6 semanas então assim eu fiquei até pensando meu Deus se ele fizesse isso imagina né assim ou seja ele se deu o melhor e ela conseguiu arrumar a casinha dela e conseguiu a concepção de forma natural e se você for fazer uma FIV pensa só gente como é que vocês vão colocar um embrião colocar uma sementinha pronta ali num terreno que tá todo sujo não tem jeito não vai florescer então assim por isso que a gente bate na tecla a garantia aqui dentro do programa é a saúde é o resgate da sua saúde é fazer vocês entenderem né dar clareza pra vocês passar conhecimento pra vocês chegarem na frente do médico de vocês vocês conseguirem conversar com ele nossa ele vai te falar alguma coisa você vai conseguir conversar com ele porque você vai ter entendimento você vai saber muitas coisas então isso vai trazer clareza pro seu processo tá certo então assim o que a gente garante dentro do programa é o resgate da sua saúde isso daí é 100% isso daí é 100% o bebê a casinha e tudo mais é a consequência disso tudo que você tá fazendo por você então assim não é perda de tempo é pra sua saúde gente isso é o mínimo que vocês podem fazer por vocês é autocuidado é carinho também e Gabi não é só gestação é exatamente isso que eu tava falando a preconcepção ela é tão importante que também prepara o seu corpo pra evitar os riscos de aborto principalmente vocês que estão falando aí que tem 40 42 anos por quê? qual é a grande dificuldade de engravidar aos 40 anos pra cima a partir dos 35 mas potencialmente a partir dos 40 é o quê? é aborto por que o aborto? porque o embrião não foi feito de forma adequada e por quê? porque provavelmente você ouviu do seu médico o seu risco de ter doenças cromossômicas é muito grande e por quê? porque pra duplicar eu preciso de um ambiente sem inflamação eu preciso de um ambiente sem ferrugem sem oxidação por isso que a gente fala essa palavra antioxidantes anti-inflamatórios nutrientes porque pra duplicar o meu DNA o que a gente chama de metilação do DNA eu preciso do quê? vitaminas do complexo B é por isso que você usa ácido fólico que foi passado pra você porque é uma vitamina do complexo B e não é só uma vitamina do complexo B que a gente precisa a gente precisa de todas as vitaminas do complexo do complexo B pra que o DNA quando ele empare ele comece a duplicar pra formar uma embrião de forma igual ele precisa de todas as vitaminas do complexo B então você pode ser como eu por exemplo que não absorve o ácido fólico e você já pesquisou esse exame chamado MTHFR então não sei se você já pesquisou então quando você fala eu já fiz todos os exames será que eu já fiz mesmo? os exames estão normais como você acabou de falar os meus exames do meu namorado estão normais a gente não é gravida será que primeiramente você já fez todos os exames? por isso que lá no programa Conceber a gente tem uma aula com todos os exames não é o exame do ovário ovário não é espermatozóide não é esperma todo o seu corpo está envolvido no processo da fertilidade então quando você pensa que a questão da metilação do DNA pra diminuir o risco de um aborto a gente tem que entender por que que esses bebês podem ser abortados por que eu posso ter um aborto aos 40 anos? porque você não metila porque está oxidado pega um balão um balão que estava cheio aí ele esvaziou vai duplicar ele no meio ele duplica se você dobrar o balão cada bolinha fica de uma forma irregular e são as fragmentações do seu embrião lá no seu teste no embrioscópio que fala seu embrião é classe A B, C enfim é aquele monte de fragmentação está tudo tudo bagunçado tudo duplicado de forma errada e pra isso eu preciso ter um ambiente sem oxidantes eu preciso um ambiente equilibrado um ambiente que eu preciso de nutrientes pra mim fazer a cascata do DNA que chama metilação eu preciso de complexo B eu preciso de magnésio eu preciso de coenzima que é 10 eu preciso de vitamina D eu preciso de vitamina E eu preciso de o que mais? eu preciso dos hormônios eu preciso de testosterona eu preciso de estrogênio eu preciso de progesterona eu preciso de o que mais? do programa Conceber na vida de vocês é por isso que a gente está ofertando e outra coisa a Thalita já falou e eu vou repetir aqui as águas são limitadas então assim o carrinho fica aberto até sexta mas eu nem sei se vai chegar até sexta porque deu o limite ali porque a gente dá atenção pra vocês mesmo a última mentoria nossa durou 5 horas que a gente respondeu a dúvida de todo mundo uma a uma então assim com a tela aberta com a tela aberta olhando uma a uma de vocês até a última pergunta tá certo? ouvindo a história de todas vocês cada uma olhando pra gente contando a história minha história é essa é isso que aconteceu por quê? porque primeiramente vocês são únicas a história de vocês é única a minha história é diferente da Gabi como vocês assistiram ontem na nossa super live que foi incrível mas a história da fertilidade é única porque ela é biológica a biologia da saúde fertilidade feminina é igual para todas nós para mim para você que tá aí para todas nós independente do seu diagnóstico independente se você não tem diagnóstico independente de tudo a biologia ela é única para todas as mulheres então é isso que a gente tem que entender sabe vocês ficam pensando assim ah eu não tenho diagnóstico eu não tenho eu não consegui na vida o que eu tenho de negativo não é o que eu tenho de negativo eu tenho que restabelecer o meu positivo que eu perdi o meu status de saúde que eu nasci que a gente era plena quando a gente era jovem a gente perdeu isso então é possível resgatar é possível por quê Thalita? porque eu e a Gabi fazemos isso há anos e há anos nós temos já centenas de mulheres gestantes grávidas porque conseguem restabelecer esse equilíbrio da biologia do seu corpo porque seu corpo é natural para gerar uma vida e eu preciso desse equilíbrio emocional eu preciso do equilíbrio físico eu preciso de tudo isso encaixado para o seu corpo falar pronto agora eu posso gerar uma vida não é verdade? eu estou pronto eu estou equilibrada e isso realmente é a nossa a nossa paixão eu e a Gabi é estudar o conceber é estudar a fertilidade e aí vocês infelizmente vocês acabam na mão de alguns profissionais que não tem tanto entendimento porque estudar a fertilidade é muito difícil você que está aí do outro lado sabe que é difícil vocês ficam em grupos da internet e atualiza e assim né Thalita tem gente aqui falando gente se você tiver condições faça o programa para não se arrepender depois exatamente isso quem quer saber valor que está me perguntando aqui o link está na bio é só clicar lá então você sai aqui da live rapidinho clica lá no nosso perfil tem um linkzinho lá que você vai clicar e abre já dentro do programa divide de 12 vezes e assim a gente não sabe quando vai abrir a próxima turma porque eu e a Thalita agora chegam no final do ano a gente coloca todas as nossas aulas que a gente compra cursos o ano inteiro e a gente assiste a gente coloca tudo em dia agora no final do ano no início do ano para criar novos protocolos para poder né Thalita para a gente poder renovar todo o nosso material então assim a gente vai estudar a gente vai renovar isso tudo então até a próxima turma abre e a gente não sabe quando porque a gente gosta dessa atualização para trazer o mais novo aqui para vocês e a nutrição a ciência a medicina gente ela se renova todos os dias né então assim pode ser que uma informação que está hoje lá no programa daqui na próxima turma a gente aumente ainda mais a gente coloca mais informação lá para vocês então assim corre porque realmente isso aí Sandra corre lá gente olha eu vou falar uma coisa para vocês aqui sobre valores né não tenho problema em falar não tem problema a minha consulta custa 600 reais a da Gabi custa posso falar Gabi do valor da sua consulta pode 300 reais então para consultar conosco seria 900 reais então você teria uma consulta conosco a 900 reais você vai ter pelo menos 8 encontros conosco na mentoria 8 durante 6 meses nem as nossas próprias pacientes tem esse encontro então se a gente pensar que você tem 8 encontros conosco a 900 reais seria quanto? e agora se você for lá ver o preço isso sem contar né só contando as mentorias sem contar as nossas as horas aulas que a gente falou se a gente colocar o número de horas aulas que a gente colocou lá em valor de trabalho que é a nossa hora a aula mas todo o material de apoio que nós escrevemos especificamente para vocês tudo é personalizado para vocês do programa Conceber e se vocês verem o preço lá dividir isso em 12 vezes gente é menos é menos do que o convênio paga para a gente se a gente atender esse convênio o valor da parcela é menos do que a gente receberia pelo convênio é nossa vocês não tem noção do quanto realmente é válido porque tudo que muito vale muito custa na verdade então muito custa no seguinte sentido que o programa ele foi feito de uma forma prática é todos os dias você tem algo para fazer você tem que checar é passo a passo como é que a gente vai fazer isso tá ali passo a passo a gente vai dar os sete pilares para você da fertilidade quais são os sete pilares vou falar para vocês detoxificação equilíbrio hormonal equilíbrio nutricional sono reparador atividade física fertilidade masculina e suplementação também e que mais acho que eu esqueci uma equilíbrio detox hormonal nutricional atividade física sono reparador fertilidade masculina e emocional e emocional e aí quem gosta também vai ter uma parte muito importante sobre as mulheres inférteis na bíblia para você também que que é cristã quer entender um pouco a parte emocional religiosa também a gente tem um módulo muito lindo sobre isso uma parte só sobre a masculinidade só sobre a fertilidade masculina que é um pilar muito importante a gente tem também o meu marido falando o meu marido Leodão falando de homem para homem para uma linguagem masculina né que é muito importante a gente ter essa linguagem masculina a gente tem muito material de apoio não é para não é para estudar o material é para vocês checarem para vocês lista de compra né Gabi lista de compra semanal a gente tem quatro planos alimentos quatro cardápios né Gabi quatro cardápios a gente vai para o cardápio de Natal agora eu estou jogando já o cardápio é a ceia de Natal saudável então assim gente até isso surgiu tipo Natal a Gabi isso é boa gente isso é extra isso tudo é extra além das oito mentorias com a gente encontro de mais oito vezes a gente tem mais seis masterclass dos primeiros dos principais topos que é endometriose síndrome dos ovários policísticos mioma abortos trompas vocês amam falar de trompas tá certo baixa reserva ovariana e menopausa precoce então além das oito vezes que vocês vão encontrar com a gente mais seis vezes que vocês vão mais seis vezes que vocês vão participar conosco da masterclass ao vivo conosco pra poder assim é muito mais do que a gente faz no consultório muito mais tanto é que a gente tem pacientes nossos que estão lá justamente pra continuar esse segmento porque é tão maravilhoso que às vezes sozinha a gente não consegue em casa com o atendimento lá a gente tem um plano pra você continuando fazendo por seis meses se você quiser repetir depois de seis meses continua repetindo mas tudo bem focado bem bonitinho né vamos então você tá respondendo aí né Gabi tô tô vendo aqui beleza ótimo obrigada né Thalita o valor está justo o programa está bem completo tem profissionais que cobra muito mais com mil promessas e não oferece nem um texto do conteúdo gratuito que vocês oferecem imagine o programa é isso mesmo isso é uma grande missão que nós abraçamos pela nossa própria história quem tava na live ontem viu a nossa história e isso fez com que a gente estudasse muito gente por isso que são poucos profissionais que estudam sobre fertilidade porque realmente é muito difícil e quando a gente consegue reunir o máximo de atualizações pra vocês isso se torna gratificante pra gente né Gabi essa é a grande nossa missão porque não adianta a gente ter todo esse conhecimento e não repassar você eu não sei qual o seu trabalho mas todo esse reconhecimento de trabalho que você faz é muito gratificante quando a gente recebe nossa muito obrigada você fez parte da minha vida isso é muito motivador então todo esse conhecimento precisa ser repassado pra quem perguntou sobre o valor tá Leita eu tô fazendo as contas aqui se dividir aqui o valor por dia gente dá oito reais por dia tá oito reais oito reais não é tipo assim é o pão de queijo com o café que você compra lá na padaria todo dia entendeu então assim oito reais por dia de investimento gente na sua saúde é uma coisa que vocês vão levar pra vida as receitas são pra vida então assim todo conhecimento tudo não é só sobre fertilidade é sobre a saúde é isso que vocês tem que entender tem gente falando assim Thalita eu também acho eu paguei um tratamento cheio de promessas como nutricionista e ela não sabe explicar nem o básico que vocês estão dando de graça então assim né a gente vem aqui falar pra vocês porque a gente sabe né o quanto que é importante a gente transmitir conhecimento foi assim que nasceu o Conceber o Conceber nasceu dessa forma de partilhar dessa forma de contribuir pra vida de vocês então e a gente tem aí um ano de acesso então assim vocês podem ver rever as aulas quantas vezes vocês quiserem baixe o material pro computador de vocês então assim é igual eu falei né agora vai ter conteúdo de Natal que não tava programado que é bônus então vai ter sempre esses bônus sempre tem algo novo que a gente coloca lá pra vocês que entrarem aí conosco no programa Conceber é isso mesmo então gente preparar o jardim biológico a gente precisa entender quando a gente tem as falhas de tratamento é porque ainda não tá preparada a gente pode melhorar isso com certeza a gente pode melhorar consideravelmente não é isso que acontece quando a gente tem uma falha de tratamento o que seu médico fala ele fala vamos repetir de novo ele fala vamos mudar ele fala vamos mudar já que não deu certo dessa vez vamos tentar uma outra alternativa e o programa Conceber é essa outra oportunidade que nós estamos dando pra vocês que é uma oportunidade que vocês nunca tiveram que oportunidade que é essa é uma oportunidade de transformar tudo ao mesmo tempo a parte física a parte emocional a parte do casal tudo isso tudo isso no mesmo fluência pra conquistar essa maternidade a gente precisa disso nós não somos um diagnóstico não é só uma falha de tratamento que derrubou toda a sua esperança toda a sua expectativa da fertilidade então a gente tá oferecendo uma nova oportunidade pra que vocês possam realmente ter essa chance e não só a questão da gravidez que a gente fala bastante no programa eu tenho certeza que todas vocês tenham conhecimento porque não é só ter um bebê nos braços a gente quer ter saúde também gestacional então por exemplo essa nossa aluna que acabou gestando com síndrome dos ovários policísticos qual é o benefício dela de ter gestado de forma equilibrada e saudável o risco dela de ter diabetes gestacional de ter pré-eclampsia de ter aborto agora é muito reduzido do que simplesmente ela ter usado um clomídio ou um ou indux sabendo que a gente sabe que o clomídio ou indux essas medicações elas abaixam muito o endométrio o endométrio fica muito fino e aí eu quero perguntar pra vocês será que quando vocês usaram essas medicações vioral você foi orientada a avaliar o seu endométrio que fica fino e aí vocês passam meses normalmente infelizmente tem médicos que fazem isso olha toma 6 meses daqui volta daqui 6 meses não faz ultrassom de rastreio pra saber se tá evoluindo bem a medicação não faz nenhuma proposta de mudança o endométrio fica fino aí às vezes engravida acaba abortando porque o endométrio tá fino não sabe nem os efeitos colaterais da medicação então não é só simplesmente dar o remédio e pronto não deu certo vou dobrar a dose não deu certo vou mudar quantas vezes vocês usam indux vocês usam clomide vocês usam serofênico é a mesma medicação só pra escrever nomes diferentes sabe a mesma coisa de falar olha vai lá e toma coca pepsi e tubaína sabe mesma coisa assim então prestem muita atenção nisso muita atenção as falhas de tratamento elas existem sim nós não estamos aqui promovendo garantias nenhuma mas uma nova oportunidade uma forma biológica natural de resgatar as suas chances de fertilidade e a gente tá aí com esses lindos testemunhos quantos a gente posta quem é nossa seguidora sabe que a gente posta semanalmente ou às vezes geralmente esses dias a gente postou cinco de uma vez só cinco testes positivos naturais espontâneos com diagnósticos com endometriose com trombofilia falhas de FIV também justamente porque conseguiram reencontrar esse equilíbrio isso é isso gente sobre o material de apoio das lives a gente enviou por e-mail então dá uma olhada no spam tá certo o próximo vou fazer com certeza muito bem quero muito fazer o preço que o suporte entra em contato comigo gente o preço tá no link aqui da nossa bio tá é só clicar lá e tem os dados tudo certinho pra você preencher quantas vezes pode pagar com boleto boleto cartão dividido em 12 vezes tá bom então tá lá vocês podem ir lá uma trompa só engravida normal como é que é? uma trompa só engravida normal a Sinara tá perguntando você só precisa de uma trompa pra engravidar quando você engravida quando você tem duas trompas você vai engravidar sempre de uma então se você tem uma você sempre vai ter a oportunidade de engravidar daquele lado onde tem a trompa só que a questão é que se você tiver ovulando do ovário do ovário anterior não mas por isso que normalmente a gente faz ultrassom ultrassom pra ver ah você tá ovulando do ovário que tem a sua trompa e a natureza ela é tão perfeita Sinara é tão perfeita que quando você tem uma trompa só com aquele ovário ali a maior frequência de ovulação é nele gente deixa eu falar uma coisa pra vocês se vocês ainda não prestaram atenção tá bom nós mulheres seres biológicos nascemos para reprodução vocês tem dúvida disso? nascemos reproduzimos morremos esse é o princípio básico da vida biológica então parem de pesquisar a negatividade meu Deus meu Deus não engravido todas nós nascemos pré-gestado então recupere isso que você nasceu para engravidar você perdeu isso ao longo do tempo de alguma forma que eu não sei resgata vamos lá buscar essa é a nossa proposta para vocês tá bom? nós não estamos aqui transformando vocês em algo surreal não potencializar aquilo que vocês já nasceram com isso é que a Lívia só respondeu tem várias amigas que engravidaram só com uma trampa aí tem gente aqui perguntando vocês acham que após o programa aumentaria a resposta da indução numa vive futura? gente vou contar para vocês outra história de uma paciente minha ela foi fazer ela é mais jovem tudo trinta e poucos anos ela falou Gabi como eu não quero ter filho agora você me recomenda então congelar? super né se você não quer e tudo mais então congela aí ela falou assim então tá ela foi fazer a indução coletou super poucos ovos deu ali dois três e tal aí ela veio falou olha não deu muito certo coletei só deu esse a três e tudo a gente pode melhorar isso é claro me dá dois meses pelo menos para a gente poder melhorar essa qualidade aí dois três meses para a gente poder melhorar a qualidade desses ovos e assim fizemos então eu fiz todo o protocolo do programa conceber todo esse passo a passo que ofereço para vocês aí dentro do programa e quando ela foi coletar novamente ela coletou doze ovos de ótima qualidade tipo ela ficou super feliz porque ela já tinha feito várias induções estava coletando super pouco não era de boa qualidade não estava dando certo não compensava congelar ela falou Gabi assim você salvou minha vida porque ela tinha acabado de terminar o relacionamento e ela quer ser mãe então ela queria muito congelar bons ovos de boa qualidade para futuramente quando ela quisesse ter filho ela recorreria aos ovos dela então assim gente olha como que a gente conseguiu transformar essa qualidade desses ovos dela e isso é real porque todos os estudos científicos baseados eles se baseiam nisso então eles testam realmente antes depois de fazer uma indução antes de fazer uma coleta e tudo mais é assim que a gente estuda a fertilidade através principalmente das pacientes que fazem PIB porque a gente consegue comparar o antes e o depois daquele tratamento tá certo então assim a gente tem vários casos desses tipo dentro do nosso consultório é isso mesmo porque é o que a gente falou né o que que esses resultados eles são melhores porque a gente prepara o terreno biológico não só pra implantação a gente como no seu jardim a gente faz com que a célula ela de alguma forma ela possa reestabelecer a função que você de alguma forma fez com que ela perdesse ou por intoxicação ou por baixa produção hormonal vindo de outras glândulas nós sabemos que a ovário é uma glândula e todas as glândulas tem uma influência a outra e a última glândula da cadeia hormonal é o ovário então tudo que acontece nas outras glândulas tem influência diretamente no seu ovário então a tireóide o pântese a suprarenal o seu nível de estresse quando a gente pensa ah conheço tantas pessoas que pararam de pensar em engravidar viajar acabaram engravidando por quê? porque uma glândula chamada suprarenal que produz o hormônio cortisol se ele está alto ele bloqueia a próxima glândula que é o ovário então não é só simplesmente parar de não estar estressado mas como você vai fazer isso? então é isso que a gente está mostrando para vocês tá? a questão de trombofilia também a gente vai abordar na nossa masterclass dentro do programa conceber a gente tem só falando sobre abortos trombofilias tá bom? isso é bem delicado assim tem uma pergunta que é bem interessante que é o seguinte eu faço acompanhamento com o nutricionista aqui e melhorei minha alimentação é possível fazer esse controle com vocês? gente então o programa na verdade ele é o protocolo né conceber que é esse passo a passo que vocês vão realizar dentro desse ciclo desse primeiro ciclo de três meses tá certo? para poder resgatar a fertilidade de vocês então a gente faz limpeza do terreno biológico retirada ali que a gente chama das ervas daninhas que é o tratamento do seu intestino e depois a dieta do ciclo hormonal então vocês passam por essas três fases que são fundamentais para poder fazer o resgate da saúde de vocês então assim vocês podem fazer o acompanhamento com a nutricionista de vocês não tem problema nenhum mas aqui vocês vão fazer esse protocolo que é testado por mim e por a Thalita no nosso consultório por isso que a gente não tem vaga né? porque por que a gente não tem vaga? a Thalita não tem vaga para 2021 e minha lista de espera está com 150 pessoas então assim eu não sei quando eu vou poder começar né? atender essas pessoas da minha lista de espera porque é exatamente esse protocolo que a gente faz no programa Conceber por isso que a gente está oferecendo para vocês aqui no formato online que vocês podem fazer da casa de vocês no conforto de vocês com todo o nosso suporte por trás aqui na plataforma respondendo as dúvidas de vocês nas mentorias ao vivo dividindo a tela com a gente tirando a dúvida então assim gente isso tudo começa semana que vem já tem a primeira dieta já tem a primeira aula já tem tudo quem se inscreveu tem conteúdo lá já tem questionário metabólico o questionário metabólico ele é fantástico o que que é o questionário? o questionário vocês vão preencher o nível de saúde de vocês então lá no final vocês vão ter uma pontuação e vocês vão poder verificar lá no quadrinho se você sua saúde está boa ou se sua saúde está muito ruim e no final dos três meses vocês vão repetir esse questionário quando vocês repetirem esse questionário vocês vão ver o quanto de coisa que vocês conseguiram melhorar o tanto que vocês conseguiram resgatar a saúde de vocês e consequentemente resgatar a fertilidade de vocês então assim vocês podem e devem pode fazer o acompanhamento com a sua nutricionista pode fazer o acompanhamento e deve fazer o acompanhamento com o seu médico mas aqui é o protocolo que vocês tanto pedem para a gente que a gente já não tem mais vaga e até interessante né Thalita fazer o acompanhamento médico porque quando a Thalita fala de hormônio de exames vocês vão levar esse conhecimento que vocês estão adquirindo aqui no programa para o médico de vocês falar e discutir com ele como que é gostoso a gente sentar na frente do médico e falar olha eu acho que isso aqui eu acho assado não sei o que poder ter uma discussão com eles não só lá ficar sentado escutando o que ele tem para falar e você não falar nada você vai ter argumento então isso é muito bacana é isso mesmo então a informação quando a gente oferece informação você tem o poder da decisão isso aí então não deixe para amanhã gente que vocês podem fazer agora tá igual eu falei a gente não tem previsão para o próximo outubro então realmente é a última oportunidade desse ano e ano que vem a gente não realmente rolando com o coração a gente não tem previsão tá isso mesmo mais alguma dúvida aqui gente vai mandando por aqui para a gente poder ir conversando então assim eu vou falar dessa aqui Jossiane Jossiane S. Pereira estou tomando Clomide há quatro meses doutora porém não seguidos porque meu ciclo não vem todo mês tem mês que vem que veio muito pouquinho que nem aparece que é menstruação eu tenho uma trompa parcialmente não terminou de escrever então assim conhecendo o equilíbrio fisiológico se você tem ciclos menstruais irregulares ou seja você tem um desequilíbrio hormonal óbvio tradicional se você não tem um ciclo menstrual regular o que é um ciclo menstrual regular? você tem uma faixa de ciclo que você menstrua sei lá 27 dias 28 30 32 dias não sei toda mulher tem uma média uma média do seu ciclo então se você tem um desequilíbrio hormonal você tem ciclo menstrual irregular e aí o que está acontecendo? você tem um ciclo menstrual irregular um desequilíbrio hormonal que não se sabe a causa e está sendo bombardeada de um monte de hormônio então exatamente eu não consigo ter esse raciocínio clínico como médica de que eu tenho um paciente em desequilíbrio eu simplesmente vou ignorar esse desequilíbrio e vou bombardear mais o hormônio nele para ver se por acaso dá certo por 4 meses 5 meses né então o que a gente faz? eu equilibro tudo não importa o seu diagnóstico não sei o que você tem mas com certeza você tem equilíbrio hormonal e de onde vem os hormônios? vem do equilíbrio do seu sono que é um dos pilares da fertilidade vem do equilíbrio dos cofatores da nutrição tem os nutrientes os cofatores alimentares específicos que fazem os hormônios tem do seu nível de gerenciamento do estresse tem de como você como é os seus exames também direcionando isso como é o seu ciclo menstrual como é a cor da sua menstruação como é o seu nível de colis como é o seu nível de temperatura tudo isso a gente ensina para vocês não é só uma questão do meu médico ir lá fazer os exames e ele falar tá normal tá normal o seu exame não tá normal vai lá e toma o remédio não é assim você é uma você é uma mulher o que? viva que tem hormônios que tem muitas coisas funcionando se tem algo que não tá funcionando se o ciclo não tá funcionando você precisa de equilibrar aquilo que não tá funcionando exatamente como eu entro em contato com o suporte gente aqui na página no link da bio quando vocês clicarem lá tem um botãozinho do whatsapp tá que é aquele blusinho do whatsapp você vai clicar ali e já cai direto no telefone do suporte e aí eles podem ajudar vocês na compra tá certo? isso a mesma coisa que é o de endometriose que é lintoni né tenho endometriose fiz uma cirurgia há quatro anos o ano passado engravidei e tive o aborto é um um conceito assim de achar que a endometriose ela é tratado com cirurgia não é porque a endometriose não é a falta da cirurgia a endometriose é um desequilíbrio mais uma vez a gente fala dessa palavra um desequilíbrio hormonal pela predominância do hormônio estrogênio muito estrogênio tá certo? causando os focos de endometriose e que quando esses focos chegam num nível muito grande ou comprometimento algumas estruturas eu tenho que retirar realmente esses focos mas a endometriose continua porque o seu estímulo de estrogênio continua e aí o risco de aborto continua da mesma forma até porque o que é endometriose? é uma doença inflamatória crônica eu tenho uma doença inflamatória crônica crônica que é de longa data então uma inflamação crônica como que um ambiente tão inflamado vai conseguir gerar uma célula que é altamente delicada proteínas inflamatórias em excesso risco de aborto muito grande então o conceito de inflamação que é através da intoxicação oxidação ferro de celular baixa produção hormonal ou desequilíbrio hormonal baixa de um hormônio excesso de outro hormônio isso tudo faz um ambiente inflamado e obviamente um ambiente totalmente inflamado é um ambiente que dificulta essa concepção por isso que a cirurgia não trata endometriose ela retira os focos que estão causando algum transtorno alguma intercorrência mas a causa base da endometriose não é por isso que não adianta vocês ficam fazendo 3, 4 cirurgias não adianta vamos ver aqui endometriose tem cura gente endometriose tem tratamento cura cura você sempre vai ter a doença então você tem que sempre antioxidar seu corpo não se preocupar com atividade física e etc abaixar seu estrogênio como é que a gente baixa o estrogênio? através da melhora do intestino né? a gente tem tudo tudo isso gente não é não é questão de fazer propaganda ou não é porque isso é saúde o equilíbrio do corpo é saúde quando você equilibra a sua saúde você aumenta as suas chances de reprodução e se você tem um diagnóstico de endometriose ou qualquer diagnóstico você tem um desequilíbrio porque todas nós nascemos saudáveis tá bom? então o que é uma doença? é um desequilíbrio habitual do seu corpo você nasceu saudável e de alguma forma você perdeu isso e aí é isso e a gente só consegue isso com os 7 pilares da saúde que aí a gente foca nos pilares da fertilidade exatamente então progesterona baixa comecei a usar o trogestão no mês passado a menstruação vem todo mês quando a progesterona começa a regular normalmente com esse remédio eu não entendi se você falou que você usou progesterona no mês passado mas a menstruação vem todo mês quando a progesterona começa a regular normalmente com esse remédio no primeiro mês que você já usa progesterona ela começa a regular mas aí você não vai usar progesterona para sempre você vai voltar a equilibrar como mais uma vez a gente fala equilibra todos os seus hábitos 7 pilares e aí o seu corpo começa a produzir progesterona porque de alguma forma a sua corpo não está produzindo progesterona provavelmente porque tem excesso de estrogênio a principal causa corpo inflamado excesso de estrogênio corpo estressado déficit nutricional sobrepeso obesidade intoxicantes químicos e ambientais aumenta o estrogênio baixa a progesterona desequilíbrio aí você fica aumentando a progesterona mas esquece de fazer isso daqui abaixar então não é só usar progesterona ou progestan se você não reduzir o seu estrogênio encontrar esse equilíbrio tá bom? assim gente eu tenho certeza se vocês estão aqui na live de hoje é porque vocês receberam ou um remédio como tratamento ou a FIVI mesmo ou seja é isso daí que vai resolver sua vida ou seja é uma única opção que o médico te deu apenas uma única opção e aqui a nossa proposta ela é diferente a gente está te dando uma outra opção uma opção que você faz a sua escolha que você muda os seus hábitos que você toma posse da sua fertilidade é muito isso que a gente falou ontem também durante a live então assim aqui você que comanda não é aquela única opção aquela única chance não é isso então a gente quer virar esse quadro a gente quer que você chegue lá para o médico ou para onde você está fazendo a sua fertilização enfim e prove o contrário para ele é assumir a sua autorresponsabilidade de conquistar o seu sonho então você vira e fala bem o meu sonho é ter um filho e eu coloquei na mão do médico o meu sonho e não deu certo eu vou ficar poxa não deu certo eu sinto muito eu fiz de tudo e eu fiz de tudo não o médico fez de tudo para realizar o meu sonho mas ele não conseguiu não o programa conceber é você nós abrimos a porta para você mostramos o caminho e você vai seguindo passo a passo do que a gente está falando para você ir atrás do seu sonho você sua autorresponsabilidade e não deixar ninguém tirar o seu sonho ninguém pode tirar o seu sonho ninguém pode roubar o seu sonho ninguém pode falar você só é engravida desse jeito ou você não é engravida desse jeito você só pode fazer isso você só pode fazer isso não é isso não é nós estamos aqui para abrir a porta e te mostrar ó tá vendo vai nós estamos aqui tenta algo diferente que você nunca fez ou que nunca ninguém fez essa proposta para você né então não é à toa que a gente está aí nos destaques da Thalita tem todos os beta positivos que a gente conquistou lá na clínica as nossas agendas são cheias a gente tem ali disputa de vagas porque realmente gente é isso que a gente tem para oferecer para vocês tá então Gabi eu quero responder essa daqui ó da Cris Leine que medo dessa ferrugem celular agora termo novo ferrugem celular é um nome popular se você quer ela chama oxidação celular tá bom o tema correto é oxidação celular oxidação celular é o que causa envelhecimento porque a nossa pele vai envelhecendo porque ela vai oxidando perdendo a função porque a gente vai envelhecendo por isso porque a nossa pele que era viva jovem brilhante ela vai oxidando e envelhecendo tá certo então quando a gente pensa em uma fertilidade que está sendo perdida ao longo do tempo eu preciso anti-oxidar tirar oxidação oxidação vem muito de oxigênio que é uma reação química tá bom então essa é a palavra correta o programa como você bebe vai voltar o meu muco elástico aparecer novamente só tem o aguado gente equilibrando tudo volta a funcionar normalmente é só isso que eu tenho pra te dizer então assim a maioria sim fala que volta então pode acontecer com você é claro né gente que os resultados eles vão variar de pessoa pra pessoa mas assim o geral é que todo mundo melhora sim a saúde sempre desculpa te interrompi não vou te falar Stuelen P. Valente essa resposta é pra você e obrigada por ter me lembrado dessa resposta eu tenho ciclo de 28 dias é possível ovular antes de 14º dia muco clara de ovo sempre aparece pelo 9º dia do ciclo isso que nós ensinamos no programa conceber você não vai ter essa dúvida porque a sua autorresponsabilidade de reconhecer o seu corpo de que quando eu ovulei como que é o padrão ovulatório como não é o padrão ovulatório como é o padrão fértil como é a temperatura que me diz que eu ovulei ou não isso nós ensinamos claramente pra você então você começa a se autoconhecer você não teria essa dúvida porque você não teria essa dúvida porque você ainda não conhece nada sobre autorresponsabilidade do seu ciclo menstrual como assim Thaline quando nós te damos informação nas nossas aulas de que o seu comportamento do ciclo menstrual te dá todos os dias uma dica de qual fase do seu ciclo menstrual você anota isso num grafo quando você anota isso num grafo você sabe exatamente eu ovulei ontem eu ovulei ontem e eu devo estar menstruando daqui a 14 dias então eu vou me preparar ou meu beta eu vou já preparar minhas coisinhas ou vou estar grávida ou vou começar de novo por quê? é isso que a gente tá passando pra você você tem que ter autorresponsabilidade autoconhecimento tá certo? de que o meu corpo ele sinaliza o seu corpo sinaliza todo mundo conhece o seu corpo quando você fala eu tenho uma cólica você sabe se aquela cólica como é que é uma cólica menstrual ou é uma cólica de uma coisa que você comeu você sabe claramente sobre isso então o ciclo menstrual que a gente ensina pra vocês é a mesma coisa esse período eu não tô fértil eu agora entrei no nono dia porque agora eu tô percebendo as características do meu corpo dizendo eu tô medindo a minha temperatura basal então eu sei que a minha temperatura subiu então eu ovulei ontem será que eu tive relação com meu marido ontem? não tive então eu vou ter hoje pra não perder essa chance mas à medida que você vai fazendo o gráfico você vai vendo opa eu devo estar ovulando amanhã então eu já vou ter relação amanhã conhecimento e informação e isso o seu dinheiro não paga você não seu dinheiro não garante que vai dar certo se você pegar seu dinheiro e ir lá toma meu off toma meus fatosóides faz aqui e volta aqui de novo não é isso é conhecimento informação auto responsabilidade de conquistar o seu sonho isso mesmo gente a gente tem mais dez minutinhos são nove e vinte a gente vai ficar né tá Anitta isso até umas nove e meia então mandem dúvidas aqui pra gente responder principalmente se você tem alguma dúvida em relação ao programa com o CB tá muito bem mais uma vez né eu quero falar aqui ó valsinha tive cinco abortos tenho tromofilia não tenho diagnóstico de nada e agora estou tentando pela sexta vez fiz novos exames estão todos bem porque não é questão de seis exames gente tem um estudo recente maravilhoso né que foi publicado que a tromofilia não é só você usar clexane a tromofilia é uma doença inflamatória também tá certo então quando você não adianta só usar o antifragulante por causa da tromofilia se o seu corpo é inflamado sabe garganta inflamada gente vermelha irritada você come dói você não sente gosto das coisas porque perdeu a função está inflamado está vermelho irritado e aí quando a gente pega uma paciente por exemplo com abortos que diz que não tem diagnóstico e a gente faz um exame chamado esteroscopia diagnóstica a gente olha o endométrio e tá o que? vermelho inchado todo irritado tá bom? inflamação e essa inflamação não se vê em exame tá? existe algumas possibilidades de avaliar uma inflamação de exame? existe umas possibilidades mas eu não preciso ter um diagnóstico de exame pra falar que você é inflamada a própria tromofilia é um estado de inflamação a endometriose é um estado inflamatório obesidade resistência insulínica hipotiroidismo isso não se vê em exames e a clínica sempre é soberana o que é a clínica né gente? os seus sinais e sintomas então isso é sempre mais importante por isso que a gente coloca lá nessa semana se você escrever hoje já tem lá pra você preencher o rastreamento metabólico você vai descobrir o seu nível de saúde como que tá a sua saúde hoje tem lá uma pontuação e você vai descobrir como que tá a sua saúde e o quão ela precisa melhorar porque tem lá a saúde boa de 0 a 30 pontos você marcou lá 100 sim doenças não precisa melhorar muito exatamente pra você ter noção do quanto é esse fator inflamatório doenças autoimunes a Gabi acho que travou aqui doenças autoimunes inclusive você voltou Gabi? voltou Gabi? ah beleza doenças autoimunes são inflamatórias totalmente inflamatórias muito inflamatórias principalmente você que tem endometriose que é uma doença inflamatória você que não tem diagnóstico muitas vezes a gente acha a causa base da sua baixa reserva ovariana e menopausa precoce a principal diagnóstico de baixa reserva ovariana menopausa precoce é doenças autoimunes que também são de base inflamatória isso aí oi Rafael o Rafael te mandou muito bem a zap hoje viu muito bem didiquinhas nós vamos fazer falar sobre SOP tá ali tá no programa gente tem uma masterclass a gente vai ter uma masterclass uma manhã inteira uma manhã inteira só sobre SOP a gente falou na nossa live do curso das meninas a gente foi se não me engano duas horas e meia de SOP só falando SOP e no final a gente abriu pra partilhas vocês abriram a câmera perguntaram de detalhes bem específicos de cada caso de vocês vocês falam ah Thalita eu tenho SOP não sei o que meus exames deram isso não sei o que o que você acha e eu partilho a minha a minha orientação pra vocês individualmente lá pra cada uma de vocês nas masterclass nesses temas meu teste de ovulação costuma positivar no nono dia meus ciclos são de 24 dias isso é normal? tá vendo como que vocês ainda não tem muito conhecimento de ciclo menstrual que é a base da fertilidade entender o ciclo menstrual é a base então quando a gente fica na dúvida será que o meu ciclo meu teste deu positivo? não é o teste só que vai avaliar a sua fertilidade é a manifestação do seu corpo então entender como o seu corpo se manifesta durante o seu período da fertilidade é fundamental pra saber se os seus hormônios estão funcionando pra saber se tá tudo bem se o teste negativar será que você ovulou será que você não ovulou será que foi uma ovulação tardia então informação gente tá bom? sim obviamente se você tem 24 dias de ciclo sim você pode ovular precocemente Gabi eu quero responder Amanda estou obesa não consigo manter a rotina da dieta por isso que nós criamos a questão do programa com CB era a questão como é que a gente vai passar né Gabi a nossa experiência clínica os nossos conhecimentos pra alguém que tá do outro lado da tela como a gente pode fazer isso se tornar real e efetivo não tem outro jeito te orientando dia a dia o que você deve fazer dia a dia então o meu planner ai meu Deus ele não tá aqui do meu lado acho que eu posso ir lá buscar ele enfim você vai receber um planner uma agenda pra você pode ir lá pode ir lá pode ir lá pode a gente vai lá buscar o planner o planner também vocês quem participar do programa com CB vocês vão receber o planner em casa tá não tem custo adicional nem nada disso o envio só pras pessoas que são aqui do Brasil porque teve uma uma aluna nossa que é da Tailândia não tem como a gente enviar pra lá a gente envia o pdf mas se você mora aqui no Brasil a gente envia pro Brasil inteiro esse planner vocês vão receber então em casa pra poder fazer o que? o checklist gente pra conseguir ter essa disciplina com alimentação com sono com atividade física então é isso que a gente quer ensinar vocês criarem hábitos né? então esse é o planner com CB que vocês vão receber em casa quando vocês receberem ele a gente tem a gente vai autografar pessoalmente tá bom? uma mensagenzinha à mão pra vocês tem aqui tem aqui muita informação ó o gráfico do ciclo menstrual eu vou ensinar pra vocês justamente a entender essas dúvidas que vocês estão falando será que eu menstruei? será que eu não menstruei? será que o teste de fertilidade foi efetivo? não eu vou estar tem uma aula só sobre teste de fertilidade pra você entender você vai fazer também o seu gráfico do ciclo menstrual da temperatura basal do muco do sangramento das cólicas de identificação de tudo isso a gente tem também o gráfico a cartilha de chás que a Gaby fez vocês adoram chás perguntam bastante sobre chás a gente fez a gente abriu também aqui Sinara a gente sempre envia ele a turma 1 vai estar recebendo agora quando iniciar o segundo ciclo tá? então deve ser mais ou menos nessa etapa pode ser que a gente consiga enviar antes tá? ai gente cadê aqui que eu tô querendo abrir não estou conseguindo o que você tá falando mesmo Gaby? que era pra mostrar ela tá perguntando é não eu quero abrir aqui eu não tô conseguindo abrir aqui aqui ó os calendários do mês tá vendo aqui ó o calendário do mês 3 você vai checar suas atividades diárias tá certo? quem perguntou a Amanda então pra você conseguir manter a rotina da dieta principalmente existe a a variabilidade das dietas não é uma uma dieta pronta pra todo pra todo tem existe a primeira semana é uma depois a gente a gente tem a de pós-etop pós-etop tudo isso e depois a de ciclo hormonal isso mesmo e aí a gente tem essa variação segunda coisa importante não tem uma coisa padronizada sabe Amanda? tipo assim ó de manhã você vai tomar isso você tem as opções isso te dá uma grande qualidade pra você escolher até porque nós temos também alunas de outros países não sei se você sabe a gente tem alunas de outros países a gente tem do Canadá a gente tem de Portugal então isso faz com que você tenha uma variabilidade não é algo padronizadinho porque entendemos que tem pessoas que não tem um paladar pra tal coisa então a Gabi dá várias opções sugestões pra você fazer então é bem dinâmico e eu gosto da orientação da Gabriela com relação à alimentação justamente isso porque não é um padrãozinho básico assim como a gente vê muito é isso daqui não tem várias receitas e vocês podem escolher já quanto com o paladar de vocês e tudo e o que eu gosto pode falar eu gosto de falar também que a Gabi ela é muito consciente que por exemplo assim ai meu Deus não vou poder comer pão de queijo sim você vai poder comer pão de queijo ai pão de queijo não sei o que sim e aí tem uma receita maravilhosa de pão de queijo de muffin que eu adoro é muito legal assim então eu quero querer mostrar pra vocês era justamente isso que vocês vão receber o planejamento diário tá então tem o calendário do planejamento diário da semana tá semana 1, 2, 3, 4 do mês aqui do mês 3 do mês 2 do mês 1 tá bom é isso muito bem homocistinal tem sinal de inflamação? sim ok muito bem oi gurias rafael de carvalho muito bem alergias muito bem rafael que está conosco aqui também ótimo mais alguma coisa gabi? não acho que seria isso mesmo gente vamos né depois de uma hora e meia de live aqui pra vocês essa live bônus de hoje pra gente falar um pouquinho dessa questão de falhas de tratamento e a gente aproveitou também pra poder falar um pouquinho do programa que estamos nessa semana aí com o carrinho aberto com poucas vagas porque realmente a gente né como a gente vai direcionar pra todo mundo né a gente abre a tela a gente tá ali junto com vocês então a gente não consegue abrir pra muitas pessoas tá certo? então é isso esperamos vocês passarem os próximos meses conosco aqui no programa Conceber que foi feito com muito carinho especialmente pra todas vocês fiquem com Deus e amanhã estaremos aqui novamente respondendo as dúvidas aproximando de vocês então amanhã 8 horas estarei aqui novamente tá bom? um beijo Deus abençoe um beijo até a próxima tchauzinho tchau tchau muito bem minhas florzinhas que vão florir o seu jardim estou muito feliz por vocês estarem aqui comigo até quase 10 horas da noite simônio diamante isso mesmo nossos óvulos são diamantes eu sempre uso essa expressão porque é muito precioso cuidar do nosso um beijo Sinara Rose obrigada boa noite Vívia Janaína gratidão Amanda maravilhosa um beijo pra você Ludmilla Fabiana Santana um beijo pra você também Fabiana Camargos 222 tchau tchau Aline Josiane Pereira amém fique com Deus também Fabiana obrigada Simone beijos pra você também Yane flor para você também Patrícia maravilhosa Anny Anny Rosângela gratidão Renata beijinhos pra você Estrela Siqueira tchau tchau Vera Calisto tchau meninas Jarlene Patrícia obrigada por você estar aqui Juliana um beijo pra você também minha primeira vez adorei seja bem-vinda muito bem Valsinete seja bem-vinda viu Amanda um beijo pra você Desaquely ansiosa para a nossa consulta amanhã muito bem Marcília um beijo Edileusa Deus abençoe Fabiana Ana Fidelis um beijo Graziele Carla Fabiola um beijo pra você também e a Lilian Lima obrigada beijos rechaveiro Thaís Rodrigues Fabiana Santana flor pra você também meu marido tá aqui você acabou de chegar meu marido meu marido está viajando ele não está aqui comigo por isso que ele acabou de entrar na live ele está viajando Deus abençoe você Cristiane um beijo Denise estão sem saber o que fazer Camila Reis o que você está sem saber Camila Reis boa noite Carla Flora isso mesmo tchau tchau Rafael Janaína Lopes sou católica e profetizo na sua vida que você vai ter filho ou filha amém recebo a sua profecia obrigada Janaína você ouviu né Léo tá aqui conosco também Muriele boa noite muitas flores pra você também Renata olha aí Léo Alice falando isso aí Léo um beijo estou chorando aqui Pathy boa noite Camila Reis desesperada e aí Léo você vai entrar comigo na live aqui pras pessoas te conhecerem quem é você gente não vai combinar Léo meu marido Léo Dominos quero ver se você vai entrar aqui na live eu estava despedindo mas se você for entrar as pessoas podem te conhecer o que você acha hein não sei se parou não gente que eu sou fã de endometriose Camila Reis Camila Reis tem uma masterclass sobre endometriose maravilhosa e aí olha gente que engraçado isso eu nunca entrei eu nunca entrei numa live com minha esposa primeira vez é melhor esse esse vídeo aí que não está bom não e agora melhorou melhorou gente então esse tem muita gente que conhece aí o que você está rindo aí é o Washington ele está iluminando ele está me iluminando profissional muito bem olha Léo muita gente conhece aí hoje eu estava falando eu estou aqui eu estou em Curitiba eu vim gravar o programa aqui na na TV Evangelizar aqui do padre Reginaldo Maslotti e acabou agora a gravação a gravação não foi ao vivo o Washington estava tocando comigo a gente veio comer uma sopa para eu poder ir embora e amanhã voltar para BH olha aí a Ana Fidelis fala que é fã da Domenos olha só que bacana Léo mas eu te chamei aqui para quem não te conhece você é meu marido também cantor da banda Domenos estou vendo aqui que tem um pessoal aí Edileuza participa do seu texto Léo é mesmo tem um monte de gente que participa do texto aqui junto comigo estou vendo aqui estou reconhecendo Edileuza participa do texto e Anne ele é o dono do coração adoro adoro o padre Reginaldo Renata está falando isso mesmo muito bem quem não participou vai estar no youtube vai reprisar domingo e estava o Frei Gilson aqui cantando também foi maravilhoso foi muito bom Janaína também gosto muito da banda Domenos mas meu amor eu te chamei aqui para aproveitar que estava todo mundo falando aqui obrigada Luciana vocês fomos um lindo casal porque a gente estava falando de falha de tratamento enfim e Simone também sou fã da Domenos saudades dele aqui em Palmas Palmas tocantins o que acontece doutora sou da sua cidade Aline um beijo para você da minha cidade São Botado mas deixa eu continuar o assunto aqui é porque eu te chamei aqui para você se apresentar e você se apresentou só com o meu marido que é lindo maravilhoso deixa eu terminar de me apresentar então eu sou eu sou esposo da Thamita eu sou músico fundador da banda Domenos a banda Domenos existe aí há 30 anos e também sou teólogo né me formei em teologia no ano passado e estou também no caminho Maria Maria de Luz também ama a banda Domenos muito bem e sou também vocacionado ao diaconato permanente então é um pouco disso sou pregador sou cantor sou teólogo e apaixonado por essa mulher que está do outro lado um beijo estou com muita saudade de você e o Léo também como teólogo o que ele fez aqui Léo o que você fez aqui para as meninas que estão no programa conceber aqui a gente tem muitas meninas que já se inscreveram no programa e o que você com toda a sua bagagem de vocacionado da igreja e tudo mais há 30 anos participando de tudo isso que você fez aqui então nesse planner tem as orações tem duas orações que estão tão bonitas eu estava vendo o planner esses dias eu fui ler a oração que eu compus e eu achei tão bonita eu li eu estava numa live eu li essa oração então o Léo ele escreveu toda a sua inspiração veio toda fez lá seu momento de oração se inspirou deixou o Espírito Santo agir para vocês essa oração de meditação são duas tá bom são duas orações olha aqui a página inteira de uma oração muito bonita não vou mostrar para vocês só quem estiver no programa conceber vai receber essa mensagem e é uma oração que é para você fazer todos os dias exatamente e depois a gente tem também uma oração específica de Nossa Senhora né nossa senhora nossa mãe intercessora e todas as duas orações são voltadas para para as tentantes né para o casal para o casal que está aí tentando engravidar exatamente então não é só isso o Léo também tem uma participação fundamental no programa conceber fala da sua participação então eu participo em duas aulas uma delas junto com a Thalita a gente falando sobre os exames né sobre a fertilidade masculina sobre como que o marido pode estar contribuindo né porque muitas vezes fica nas costas da mulher né muitas vezes está só focado ah o problema é só a mulher que tem que cuidar não o homem também então a gente fala de tudo isso e foi um bate-papo que eu tive com a Thalita em forma de aula ao mesmo tempo bate-papo ao mesmo tempo contando a minha experiência né de tudo isso então ficou uma aula que realmente ficou muito boa e tem uma outra que eu uso então meu conhecimento de teologia para a gente poder falar sobre as mulheres inférteis da Bíblia e aí a gente vê cada caso cada mulher e depois a gente fala na nossa vida de hoje né dessa confiança em Deus da importância da oração da importância de ter fé tudo isso é isso mesmo ficou lindo demais nossas aulas então a gente fala de todas as mulheres o Léo topa eu estou vendo aqui Léo olha aqui para você ver ó vazio é sinal de salvação o que mais aqui alguém está pedindo também o amor nunca mudará muito bem muito bem o que mais aqui que bom então aí no programa conceber a gente tem o Léo topando falando sobre tudo isso sobre as mulheres inférteis na Bíblia é muito lindo eu não sei se vocês conhecem as mulheres são muitas né Léo você estudou bastante são muitas a gente na aula a gente fala de sete existem mais na Bíblia tem um pouquinho mais mas a gente foca nessa sete bem eu acho que estão te pedindo para você cantar o amor mas eu acho que você está no restaurante né é aqui eu estou no restaurante não vai ter jeito vai acabar a bateria vai acabar a luz não tem problema não muito bom então gente é isso que bom que eu pude te ver conversar com você que está tão longe de mim hoje amanhã eu estou aí amanhã eu estou chegando então tá bom tá bom obrigada meu amor olha aqui ó conheci a banda Dômenos em Vila Velha nossa conheci a banda Dômenos em Mossoró Rio Grande do Norte veio ano passado em Jesus é o Sol eu também estive aí Jesus é o Sol da nossa praia tivemos duas vezes aí muito bem quero deixar um abraço a todas as que estão participando aqui junto com minha esposa que Deus abençoe olha gente o programa Conceber não percam não viu excelente isso mesmo um beijo pra vocês isso aí tchau 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 com Deus beijo é isso gente pra quem não conhecia né Léo meu marido todo vocacionado com muita contribuir também nesse programa Conceber a gente conta a nossa história também eu Léo a gente conta a nossa vivência da fertilidade como a gente tem vivenciado isso um grande testemunho também de ação do Espírito Santo na nossa história né não é fácil acho que quem tava na nossa live ontem eu contei um pouquinho só da nossa história mas no programa eu conto com mais detalhes da nossa história e como eu faço pra vivenciar tudo isso e é por isso que eu entendo muito pra vocês muito o sentimento de vocês então o Léo ele teve uma participação muito linda conosco e eu fiquei muito feliz dele ter topado e cantado pra vocês e pregado e falado das mulheres inférteis que são nossa grande inspiração as mulheres inférteis eu não sei se vocês sabem todas as mulheres inférteis na Bíblia elas são tocadas de uma forma diferente e não existe nenhum diagnóstico que vocês tenham não existe nada na medicina que não pode que não pode ser citado na Bíblia então todos os diagnósticos que vocês têm tem uma mulher bíblica que era considerada inférteo por algum diagnóstico de vocês é maravilhoso isso então a gente conseguiu reunir as sete principais mulheres inférteis e eu tenho certeza que alguma delas irá tocar o seu coração tenho certeza absoluta tá certo? onde vocês contam a história de vocês eu contei ontem um pouquinho só na live na super live que tá salvo no meu youtube mas no programa conceber eu conto com mais detalhes tá certo? viu Simone? lá a gente conta toda a nossa história obrigada Deus abençoe isso mesmo pena que não conseguiu entrar antes Carolina então entre agora não sei se você tá entrando na live ou no programa conceber entre nos dois então a live vai ficar salva o programa conceber as inscrições estão abertas e as vagas são limitadas que Deus continue abençoando vocês um casal lindo muito obrigada Maria Edileus um beijo pra você e Rosileide amém a última mensagem então é sua Rosileide e eu me despeço aqui então de vocês tchau tchau boa noite Deus abençoe isso mesmo Santo Isabel para Deus nada é impossível vocês estão vendo né meu marido está viajando enquanto vocês estão conversando comigo estou conversando aqui com vocês porque eu estou sozinha em casa mas então vamos lá Santo Isabel para Deus nada é impossível eu também gosto muito Natália de Santo Isabel e me toca bastante meu coração também tá? isso mesmo então tá bom gente eu vou encerrar aqui então obrigada doutora Thalia Deus abençoe trabalho lindo isso mesmo boa noite tchau tchau para vocês até amanhã amanhã firmes 8 horas estaremos